Olá senhoras, senhores e devoradores de mentes, meu nome é Natasha Sakai e este é mais um Guia de Baldur's Gate 3 Mais precisamente, essa aqui é a minha ideia do que a gente pode fazer pra terminar o modo Honra Pra quem ainda não tá entendendo, o que é o modo Honra? Porque muita gente acha que é um modo Permadeath, não é, tá? O personagem pode morrer, o que acontece é que se todo mundo morrer do seu grupo, o jogo acaba E aí você pode continuar ele em outro modo, mas aí você não vai ganhar o troféu e nem o dado dourado Que é a recompensa que a gente quer O jogo também salva, automaticamente você só tem um slot de save e não tem autosave Então é bem perigoso, você tem que fazer as coisas com muita cautela Então a gente precisa bolar uma estratégia perfeita aqui pra conseguir terminar o jogo E aí eu estou com uma ideia que eu comecei a pôr em prática, já comecei a gravar os vídeos Porque a galera quer o guia, então eu tô trabalhando aí, gente Também tem uma diferença que os inimigos eles ficaram mais fortes, mais espertos Muitas coisas mudaram que eu ainda não sei em encontros, então a gente tem que tomar um cuidado extremo Eu comecei o jogo com Bardo, porque Bardo é a melhor classe na minha opinião A gente pode ser a cara do grupo, a gente vai passar em vários testes de persuasão, manipulação, intimidação com facilidade E eu vou fazer aquela build do Bardo ladrão, só que iniciando de Bardo Dessa vez com 16 de carisma, porque eu preciso ganhar os encontros na base da lábia, basicamente E eu fiz o personagem Gnomo novamente, igual eu fiz da última vez Porque o Gnomo tem sorte, então se rolar um em algum teste, rola o dado novamente E a gente não quer tirar um, porque se rolar alguma coisa ruim, já era Considerações aqui sobre os personagens Lá mais pra frente, eu não vou usar um Brauma Porque um Brauma vai fazer eu jogar um pedação a mais ali no Templo de Char Eu não vou usar a Lezel, porque senão eu tenho que libertar o Orfeu Porque senão eu tenho que passar um teste com ela E que se eu falhar ela vai embora com tudo que tem num local que eu não consigo mais colocar outra pessoa Então esses dois estão descartados Provavelmente não vai dar pra pegar a espada do Voz no Ato 1 também Então o Lezel tá fora de cogitação Então o que sobra? Bom, temos o Gale O Gale é interessante porque provavelmente lá no Ato 3 apenas explodiu O Gale pode já dar o troféu E aí talvez eu coloque, sei lá, o Astarion e a Karlaque só por falta de opção Eu consegui pegar a espada lá no Nautiloyd Então a Lezel tá no meu grupo por enquanto ela tá usando Tá legal, ela vai usar por muito tempo essa arma E aí vamos do começo Então eu comecei aqui, peguei a Umbrauma Passei pela praia, peguei tudo que tinha aqui Porque eu preciso de recursos E aí eu evitei a todo custo entrar aqui Porque aqui é uma luta difícil e ela ficou mais difícil, tá? Então eu subi por aqui E eu vim aqui em cima que aqui tem um baú E vai dar um XPzinho Todo XPzinho no começo do jogo aqui vai ser essencial E aí eu pulei aqui Halfling não consegue pular aqui Mas tudo bem porque a hora que a gente vem aqui A gente liberta o Gale e ativa o teleporte E aí a nossa personagem principal vem junto Então Gale entra no grupo Aí a gente sobe aqui e salva a Lezel Aí temos um grupo completo Vim até aqui Conversei com os ladrões aqui Espantei eles E aí eu convenci o cara aqui A deixar abrir a porta pra mim Matei ele, peguei o que tinha ali Mas eu não avancei ali Naquela portinha onde tem o resto dos ladrões Porque a luta é difícil no level 2 que eu estava Então o que que eu fiz Eu voltei aqui E eu matei esse devorador de mentes Deu um XP legal Só pra dar um ataque nele E peguei o Astarion Peguei o Astarion aqui Entrei aqui nesse pedacinho Que aqui tem um baúzinho Nada muito interessante Mas tudo é necessário Vem aqui na praia E não entra aqui Vou deixar isso aqui pra depois E aí gente Nós vamos subindo Pegar esse waypoint E chegar até aqui Na luta com os goblins Essa luta foi tranquila Ninguém morreu Beleza Aí eu entrei E fiz todo o esquema Normal que tem que fazer aqui Né Eu falei com a Nath Falei com a Kaga Salvei a Arabela Coisa e tal Depois Eu fiz o druida Que estava dormindo aqui Saí daqui Ganhei um XP Subi aqui E eu salvei a Nadira Tem um bugbear aqui E aí nessa parte Eu estava já no level 3 Não entrei aqui Nas Arpias Porque vai ser uma luta Bastante difícil Não entrei Na Sasa E por enquanto Eu estou aqui no level 3 Agora qual que é a ideia Não sei ainda Se vai dar certo Mas a minha ideia é Prosseguir Aqui E aqui Convencer os goblins Pra eles não me atacarem Então eu consigo Passar aqui Aqui eu tenho que convencer Novamente os goblins E aí eu vou pegar Passagem pela montanha E vou lá Pro ato 1,5 Que é aqui Então a gente sai aqui Pega o waypoint Evita a todo custo Entrar aqui Tá Então Dá a voltinha por aqui Pega a quest do ovo Com a Lady Stare Rouba ela Se precisar Aliás Eu vou roubar Também lá no santuário Eu vou tentar Farmar umas poções Principalmente de invisibilidade Porque eu acho que vai ter Horas que eu vou precisar Ficar invisível E aí beleza A gente vem por aqui E entra no monastério Vou tá num level Extremamente baixo Então eu vou invisível E eu vou Somente roubar O sangue de Latander Aqui Eu vou tentar Dar um lockpick Ali na porta Pra eu não ter que fazer A quest Lá do sangue de Latander Pra só chegar lá E roubar A arma E aí eu vou ter Então uma luz Permanente Nos meus personagens Vou ficar invisível Pra passar por aqui Falar qual é o Minster E depois eu vou direto Pro ato 2 Isso mesmo gente Eu vou direto Pro ato 2 Aqui pela passagem Da montanha Que vai nos deixar Mais ou menos aqui E aí aqui Talvez eu consiga Eu não sei ainda Mas talvez eu encontre Com o Carniz E aí eu me alia a ele Porque aqui gente Não importa como a gente Vai fazer as coisas A gente vai Ruxar o jogo Provavelmente nem vai chegar No level 12 O que importa é terminar o jogo Então se a gente Ruxar o Carniz Pode ser Que na hora do encontro Aqui A gente tenha que matar Os arpistas E eu acho que eu nem vou Pra instalagem da última luz Porque se eu for lá Vai ter a luta com o Marcos É uma luta Meio complicada Né Então Eu vou ganhar Acesso até as torres do luar Aí eu vou chegar Nas torres do luar Vou pegar Se eu ainda achar Que tá precisando Vou pegar a lanterna Na sala do Baltazar E vou pegar A quest dele E aí obviamente Que eu ainda não vou Dar conta De fazer O templo de Char Mas o que que eu vou Fazer aqui no ato 2 Eu vou matar A gordona No diálogo Eu venho Aqui e mato O beldo Tudo no diálogo E também eu posso Vir aqui e matar O cirurgião Então são 3 boss Que eu vou matar Sem lutar E como eu sou bardo Eu acho que eu consigo Fazer isso Eu vou ganhar Bastante XP E aí o que que eu faço Gente Eu volto pro ato 1 E aí eu faço A rapa aqui Eu faço todas as quests Que ainda der pra fazer Opa aqui Ato 1 Faço todas as quests Que ainda der pra fazer Porque essa mudança De ato Vai dar uma zoada No jogo Mas eu acho Que eu vou conseguir Fazer bastante coisa ainda Vou matar Tudo que é NPC Tipo os goblins Aqui Eu vou matar tudo E tipo assim Foda-se o conflito Entre goblins e druidas E tipo Não é problema meu Mas eu não preciso Pegar troféu aqui Tá bom Então eu vou Ficar extremamente Forte aqui Eu vou descer Aqui pra Onde mesmo Aqui É Umbra eterna Vou fazer o que der Pra fazer aqui Vou pra forja Atroz E aí eu estou pensando Numa maneira De eu pegar As armas da forja Sem eu ter Que lutar Com o Grimm Porque eu acho Que é suicídio A gente lutar Com o Grimm Aqui Tá Então Provavelmente A gente vai estar Em níveis Bem baixos Eu imagino Que nível 7 no máximo Pra gente Terminar O templo de Char Então eu vou Tentar Fazer o templo de Char De uma maneira Bem rápida Com o mínimo De luta Possível Vou libertar A Nossa Amiguinha A Anja Lá Que eu esqueci o nome E a Umbrauma Vai embora do grupo Porque ela não vai estar No grupo Porque senão Eu vou ter que Fazer toda a parte Da biblioteca Também Vai ter uma luta Chata lá Então beleza Daí a gente vai Voltar aqui E vai enfrentar O Caterictorm Aqui Vai passar um pouco De sufoco E vai descer E vamos descer Aqui né E aí chegando aqui A gente evita Algumas lutas A gente pode Incinerar a galera Aqui Porque é uma luta Meio complicada Tem que pensar Um pouquinho aqui O que a gente quer fazer Mas dá pra gente Ruxar aqui E vir direto Aqui no boss Aí tem que ver Se vamos dar conta De fazer esse boss Mas a bomba De pólvora De fumaça E barril De pólvora De fumaça Que é nosso aliado Então a gente Tem que abusar Dessa mecânica E aí a gente E aí a gente Passa pro final Do ato 2 Que vocês sabem Que tem uma luta Extremamente chata Aqui Mas se alguém Conseguir passar Invisível Aqui a gente Teleporta E evita Essa luta inteira E é um abraço Estamos no ato 3 No ato 3 Vamos aproveitar Essa área inicial Pra fazer Algumas quests Bem básicas Que não precisa De luta Ou pouca luta Vamos precisar Do máximo De XP Que der pra pegar Não é verdade? E aí eu tô pensando A melhor maneira Aqui Pra lidar com o Gortashi É se aliar a ele Porque Se ele se aliar Até você Quando você vai lá Pra enfrentar o cérebro Ele morre E você pega a pedra dele Então A gente vira aliado Do Gortashi E só tem que matar A Oren Só que pra ganhar Acesso a Oren A gente precisa Ganhar acesso Ao templo de Baal E aí que tá Como é que a gente vai fazer? Provavelmente Então eu vá Pegar duas mãos Aqui de personagens Da quest De entrar no templo de Baal Vou virar uma assassina de Baal E vou lá Enfrentar a Oren Detalhe Eu não estou com Impulso Sombrio Porque senão Você tem que duelar Com a Oren Eu vou matar ela Do jeito convencional Num grupo de quatro pessoas Eu acho que vai ser Bem mais fácil E aí a gente vai Dar uma explorada Se der ainda Eu vou pegar A Massa Deva Obviamente Pra fazer um personagem Apelão Eu vou abusar Do que eu sei aqui Que dá pra apelar No jogo E aí é um abraço A gente vai Então pra luta final E invisível Se ainda der Pra ficar invisível E chega lá no final Explode o Gale Se não der certo A gente taca Bombinha no cérebro E dá um hitkill nele E outra coisa também Eu vou entrar Aqui no lance do Rafael Só que eu não vou Fazer tudo aqui Eu não vou enfrentar o Rafael Eu vou roubar o amuleto Eu vou roubar a luva E vou vazar Se você não roubar o martelo Ele não aparece Pra te enfrentar Então muito importante Então é isso aí galera Deixa aí os seus comentários O seu like Vê o que você acha As suas ideias Também são muito bem vindas O guia Começa em breve Muito obrigado E até a próxima Vem lá